Olá, gente! O blog Café com Cielson agora vai ser filmado. Nossa primeira filmagem vai ser com o cantor de reggae Van Bersant. É isso, Van Bersant? Então, Van Bersant, a banda de vocês é chamada Positivação. Por que esse nome? Na verdade, é uma junção, dois nomes. Positividade com ação. Na verdade, a gente tem que levar positividade todos os dias aos nossos amigos, às pessoas que nos rodeiam. A gente nunca deve levar uma energia para o nosso próximo. Se a gente ver alguém no chão, a gente vai lá e levanta. Se a gente ver alguém indo para o caminho mau, a gente vai lá e dá um conselho para ver, tentar trazer essa pessoa para o lado do bem. Mas tem que ser que o ser humano sempre tem uma energia positiva, boa, vale boa e nunca negativa. Vamos falar em energia positiva. O reggae, ele é uma filosofia de vida, não é? Também. Então, ele é um estilo musical e também uma filosofia. No caso, a banda de vocês, ela segue apenas o ritmo do reggae, o estilo, ou todo esse contexto de ideias que é o reggae? É, a gente, na verdade, procura seguir, sim, mais essa filosofia. A gente já é abrangente mais a esse conteúdo, ao reggae. Ele é também um estilo de vida, sim. E também é só um ritmo. Mas aí cabe de cada banda, de cada pessoa. Mas, assim, dependendo de tudo isso, o reggae é legal, é bom. É um ritmo muito bom. As mensagens que o reggae passa é ótimas. É um tipo de esclarecimento, tanto social, como fala muito em Deus. E, assim, assim, na verdade, na positivação, a gente prefere, no nosso mensagem, seguir mais aquele conteúdo, mas... É filosofia. E, no caso, a Paraíba, ela é um estado mais voltado para o estilo musical que é o forró. Claro que tem outras bandas, tem blues, tem pop, enfim. Mas, como é o espaço, essa ideia de espaço para o reggae? É bom? É limitado? Como é que é? Primeiramente, eu nasci na Paraíba, eu me orgulho muito disso. É nordeste, né? Assim, ele é abrangente, é abrangente, sim. Tem muitas bandas de forró, com os outros estilos. Mas tem aquele forró do meu pé de serra, que é o que a gente monta, né? Aquele balhão. Mas é abrangente, sim, para o reggae. Já tem outras bandas de reggae aqui na Paraíba. E cada um procura ter seu espaço. Tocar no seu espaço. Acho que dá para todo mundo. Cada um está ali, toca de maneira que tem que ser tocado, acha legal. Acho que cabe para todo mundo, sim. É legal isso. O Paraíba é bom. Então, pessoal, você é de Santa Rita, do Eitel. Como é essa questão do espaço em Santa Rita? Existe algum bairro, por exemplo, que abrange mais a função musical e, consequentemente, acolhe o reggae? Ou vocês fazem mais sucesso em João Pessoa e em outras localidades? Na verdade, aqui para o Porto Santa Rita não tem um lugar nem específico, não. Mas, assim, em João Pessoa, aí, acho que tem sim, em alguns bairros que é predominante mais, né? Mangabeira, ali nos bancários, Cabo Branco, Baúzinho por ali. São mais abrangentes. Mas aqui não. Mas a gente já tocou aqui, com o Senhor da Rita, com a gente do Eitel, e eu sou daqui. Mas, estamos com o Pessoa também. Mas lá é mais, e vamos lá. Então, Luizão, que mensagem você deixa, então, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? E gostaria de ter uma banda de reggae ou gosta do reggae, acompanhe vocês? Bem, se quiser fazer uma banda de reggae, vai em frente, faça. É muito bom ter mais mensagens para o mundo lá fora. E é isso aí. Faça o bem, se olhar a quem, basta for right. Que coisa de vida. Então, Café com Cielson, agradeço a você que assistiu, ao nosso participante. É o primeiro vídeo, né? O blog já veio com algum tempo, mas é o nosso primeiro vídeo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.